E no Distrito Federal, os resíduos que são jogados de um aterro sanitário regular ameaçam a vida do rio Melchior, que passa dentro de uma área de uma área de proteção ambiental. Dá uma olhada. Cachoeiras, águas cristalinas. São só algumas das belezas que encantam quem percorre o curso do rio Melchior. Mas isso só até um pedaço. Como mostram essas imagens, o chorume despejado por um aterro sanitário instalado aqui impacta a qualidade da água do rio. Para chegar até as proximidades do aterro, tomamos uma estrada de terra que, à medida em que avançamos, descortina um lugar de vales e propriedades rurais. Toda essa região aqui é uma área de relevante interesse ecológico, uma área de proteção ambiental. É o Parque Ecológico Juscelino Kubitschek. O aterro sanitário fica bem ali no meio e o rio passa um pouco mais abaixo, onde está toda aquela mata ciliar. Em torno do aterro sanitário existem várias propriedades rurais, com produção de pecuária de corte, leiteira, produção de suínos e até a piscicultura. E a água sai direto ali daquele rio. Os ambientalistas Newton e Alzirênio se dedicam à proteção das águas do Melchior. Nas últimas semanas, eles passaram a denunciar a poluição provocada pelo aterro sanitário e que vem afetando a qualidade do rio. Tivemos a informação desse líquido, com bastante espuma e bastante mau cheiro, e nós viemos verificar. Infelizmente, nós não tivemos como... Nós não temos meios para analisá-lo e dizer o que ele é realmente, de forma técnica. Mas, visualmente, nós vemos um líquido com bastante espuma e um forte mau cheiro, tomando conta do longo pedaço do rio. O Alzirênio mora na região há 40 anos. Ele anda pelo rio todos os dias. E atesta que, até chegar aqui, a água é de boa qualidade. Do Parque do Cortado, até aqui próximo ao aterro sanitário, as águas estão cristalinas. Nós podemos ir lá agora. Depois do aterro sanitário, da doutora lá da Caesb, do aterro sanitário, a água já começa a ficar sem qualidade nenhuma. Nós não conseguimos pescar nada lá. As imagens mostram o chorume que sai do vertedouro do aterro, sendo despejado no rio. A espuma que se forma a partir daí é arrastada pelo curso da água e exala um cheiro forte que provoca náusea. O que nós vimos em relação ao descarte foi sexta-feira passada. Nós vimos espuma, uma espuma com alta densidade. Nós sentimos o cheiro e o odor de esgoto insuportável. Por meio de nota, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, informa que o rio Melchior é enquadrado como classe 4 pelo Conselho de Recursos Hídricos do Território. E por essa determinação, o rio não pode ser utilizado para banho e suas águas não devem ter nenhuma finalidade. A agência confirma que o Melchior recebe efluentes tratados da estação de esgoto de Samambaia e do aterro sanitário. E conclui afirmando que esses lançamentos estão devidamente monitorados pelos respectivos órgãos fiscalizadores. Mas os ambientalistas garantem que muita gente usa o rio e afirmam que como está, o rio será levado à morte. O rio está no enquadramento 4 dos corpos d'água. E os especialistas são unânimes em dizer que o rio, nessas condições, no enquadramento 4, está sentenciado à morte. Não está claro para a sociedade qual o futuro desse rio, qual o plano de revitalizá-lo, de preservá-lo. Então, tem essas questões que a sociedade procura saber, quer saber o que está acontecendo com esse rio atualmente e quais os planos futuros para preservá-lo.